Ame-se mais, de verdade. Aprenda às vezes a ser mais humilde e quando tu pensar em desistir de algo que tu realmente deseja, lembre-se que o universo conspira a favor desde que tu realmente deseja. Não desista! Eu desejo uma semana repleta de coisas boas para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo agora e também, é claro, para as pessoas que gostariam de assistir e por algum motivo não conseguiram.